mais uma vez tivemos algum corte algum problema aqui com a nossa internet mas penso que já já voltamos e parece que a internet está com ciúmes não quer que eu fale muito e é por isso que vamos tentar vamos tentar encurtar não é já estávamos num bom num bom caminho mas pronto vamos tentar encurtar que é para não cansarmos e sobrecarregarmos a internet parece que a internet está mesmo com algum ciúme ok nós falávamos aqui sobre o falávamos aqui sobre a as opiniões ou seja as opiniões que foram aparecendo não é foram aparecendo mas só para encurtar já não vamos dar tantas referências e não vamos dar tantas voltas que é para não cansarmos a nossa própria internet também bom eu dizia que recebi algumas chamadas outras chamadas diziam o chefe porque que você não falou sobre davi porque que você não falou sobre salomão olha é sabido que dentro da bíblia o respeito pelos profetas não existe o respeito pelos profetas não existe é óbvio que muitas pessoas correm para poderem dar estas provas a de sobre davi provas sobre salomão mas esquecem-se que estes profetas são respeitados dentro do islam e se calhar no judaísmo também mas dentro do islam e onde eles são mais respeitados porque se nós formos a ver estes versículos que falam sobre davi que falam sobre salomão são versículos também respeitados ou seja acreditados pelos judeus também então esta esta má linguagem ou este mau caráter que estes versículos caracterizam a estes profetas obviamente que os judeus também tem a mesma a mesma concepção portanto resumidamente podemos dizer que a bíblia não respeita os profetas e se não respeita os profetas não vai respeitar a ação destes mesmos profetas se não tem respeito para com os profetas logo não irá aceitar ou seja não irá respeitar a ação que estes profetas fizeram uma destas ações é a poligamia nós não vamos não podemos servir como suporte ou seja não podemos dar como base a poligamia feita por davi e consta que consta na bíblia porque é óbvio ou seja eles dizem que davi ao fazer esta poligamia desejou-lhe da atenção de deus esta poligamia desejou a davi da atenção de deus davi deixou de prestar atenção ao ao seu senhor poderão ver isso no segundo samuel 11 versículo 4 versículo de 14 a 15 e até lá embaixo davi teve este problema com deus e esta não pode ser a crença nossa como como muçulmanos por isso a estes muçulmanos que me pediram que eu que eu apresentasse esta prova de que davi também vejam na vossa bíblia davi também fez poligamia seria uma prova nula porque para eles davi foi uma pessoa que cometeu algo de errado perante perante deus né e temos o caso de salomão poderão ver isso também no primeiro reis não é 11 versículo 1 até 6 salomão que também foi foi uma pessoa que fez a poligamia mas a bíblia diz que por causa da poligamia ele andou em caminhos errantes ao ponto de ir adorar outros deuses não o deus que lhe mandou ou seja o deus o deus criador ele desejou-se da adoração de do verdadeiro deus por causa das mulheres por causa da poligamia ele desejou-se então nós não podemos levar isto como prova como muçulmanos não vamos levar isso como provas por isso que eu disse as pessoas que me ligaram eu só comecei a sorrir eu disse se conhecessem a bíblia de forma perfeita não porque eu conheço mas nós precisamos conhecer as defesas as teses da outra da contraparte que para não darmos ou seja não servir de suporte algo que vai nos desmoronar algo que vai nos que vai virar contra nós mesmos portanto se tu apresentas um davi se tu apresentas um salomão é óbvio que a prior ele vai negar vai dizer que estes não não andaram em caminhos certos estes andaram em caminhos em caminhos errados então como é que fica agora a situação como é que fica a situação e não só temos porque estes vieram depois de moisés e temos a tora na altura que estava vigorar o que é que a tora de acordo com a bíblia o que é que a tora dizia deuteronômio 17 17 diz o que diz assim este pelo menos vou abrir que para não levarmos muito tempo é deuteronômio 17 17 diz o seguinte também não deverá se casar com muitas mulheres pois elas o farão afastar de deus nem deverá querer ter muito ouro e prata esta é a bíblia fácil de ler isto está no taurat isto está na tora isto está naqueles cinco livros de moisés de acreditados pelos judeus assim como pelos pelos cristãos acreditados e seguidos pelos judeus aqui claramente deus está proibir a poligamia de acordo com a bíblia mas está proibir aos reis aos reis portanto david foi um rei automaticamente ele aqui estava sendo proibido e se ele praticou esta poligamia quer dizer que foi contra a lei de taurat você concorda com isso que um profeta atropela as leis de deus mas a bíblia diz que deus como havia proibido casamento poligâmico ou seja multiplicar mulheres e david multiplicou mulheres logo ele saiu isto é atropelou aquilo que era o taurat e como é que você vai dar esta prova a alguém que está defender a monogamia como é que você vai dar esta prova por isso é preciso que tenham muita atenção meus irmãos muçulmanos tenham muita atenção é preciso não não basta só ler um livro não é onde alguém defendeu a poligamia através da bíblia ou ouvirmos uma palestra onde alguém defendeu a poligamia a partir da bíblia porque escrever um livro não é tarefa fácil sim senhor mas as teses que estão naquele livro nós precisamos ainda aprofundar para aqueles que querem que querem fazer debate porque no debate você encontra-se com a realidade das coisas no livro é difícil alguém responder se calhar vai fazer outro livro também né agora no debate você está frente a frente com a pessoa que conhece a matéria e aí mesmo pode vir pode vir a te chumbar né aí mesmo pode vir a te responder que não irmão isto que tu estás a dizer de acordo com o livro x de acordo com o capítulo x não é assim é assim e como é que a sua situação fica e você confiou na bíblia e confiou nesses tais nesses tais profetas que não são respeitados dentro da bíblia é portanto se salomão também fez a poligamia foi também contra esta esta regra porque salomão também foi um rei então se foi um rei aqui neste deuteronômio 1717 está a dizer que um rei não pode multiplicar multiplicar mulheres e não só diz que o salomão andou em caminhos errados então você como sulmano sua fé já fica fica em jogo vocês devem assistir não sei se tenho aqui os meus monitores os meus membros da caravana de dao se estão a me ver poderia pedir para postar o link da da defesa ou seja da explicação que eu estava a dar sobre a profecia de muhammad sallallahu alaihi wasallam dentro da bíblia onde descartei vários versículos que são defendidos ou seja que os muçulmanos usam para defender a profecia de nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam eu descartei estes todos os versículos não é expliquei os porquês de ter descartado estes versículos porque na verdade debate é uma coisa escrever livro outra coisa palestrar para muçulmanos iguais é outra coisa também onde tu palestras por exemplo vou palestrar numa sexta-feira onde não terei perguntas e respostas palestrei saí e deixei as pessoas algumas com dúvidas e algumas com certeza escrevi um livro no livro não estou a falar com ninguém mas sim estou a escrever escrevi apenas quem vai ler vai ler mas agora no debate não você está tic tac com a pessoa que professa esta religião então é preciso que nós carreguemos um conhecimento sólido que é para amanhã não nos envergonhar o que acontece o nosso número recebe muitas vezes pessoas que estão a debater e ficam encavilhadas não é olha que pedia o versículo x manda-me o versículo y manda-me o versículo x porque é o que fala disto que fala daquilo então nós precisamos de ter muita muita atenção portanto salomão assim como davi não é uma referência dentro da bíblia estes não são referência para dizer olha nós vamos usar esta defesa para dizer que salomão teve setecentas mulheres e concubinas e tudo mais não esta não pode ser a nossa defesa para a poligamia volto novamente para o nosso tópico a bíblia e a poligamia a bíblia e a poligamia dentro da bíblia fala-se da poligamia sim senhor fala-se da poligamia mas os polígamos não são respeitados dentro da bíblia dentro da bíblia fala-se da poligamia mas os polígamos dentro da bíblia não são respeitados ah estava a esquecer que há um que me ligou que falava sobre o cristianismo permitir o casamento com dez mulheres eu disse irmão ele estava a falar do mateus 25 versículo 1 e 2 não é até lá embaixo fala 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 exatamente deste assunto de das dez virgens que foram ao encontro do seu noivo e cinco voltaram e quando chegou a hora as cinco foram estar com o seu noivo o irmão disse assim olha a partir daqui está claro que a bíblia mostra que um homem pode se casar com dez mulheres por causa através deste versículo infelizmente ou infelizmente ele até nem trouxe o versículo mas quando ele estava a falar eu percebi onde que ele qual era o versículo e qual era o capítulo que ele estava a se referir prezados irmãos esta também não é prova para dizer a um que acredita na bíblia que dentro do ser da sua bíblia está lá a poligamia esta não é prova também porque esta é uma parábola este mateus 25 é uma parábola não é uma permissão da poligamia não mas sim é uma é uma parábola é aquilo que eu disse tome nota dentro da bíblia fala-se da poligamia mas os polígamos não são respeitados por isso nós encontramos a figura de davi manchada a figura de salomão manchada e várias outras figuras foram manchadas dentro da dentro da bíblia vamos ver o gênesis 29 versículo 21 até 35 gênesis 30 versículo 1 até 13 se a minha internet permitir vou ter que fazer a leitura mesmo destes destes versículos gênesis 29 versículo 21 a 35 porque há outros que não tem bíblia lá em casa não é gênesis 29 versículo 21 a 35 diz o seguinte estamos agora no jacob estamos a falar sobre o jacob 21 diz assim labão 21 diz assim vamos começar mesmo de 19 diz assim labão disse é melhor que ela se case com você do que com qualquer outro homem vamos começar de 17 se calhar 16 se calhar sim vamos começar de 16 diz assim labão tinha duas filhas atenção estamos a falar sobre a poligamia vou-vos recordar sempre estamos a falar sobre a poligamia e eu disse que dentro da poligamia fala-se da poligamia mas não se respeita os poligamos os poligamos os poligamos não são respeitados dentro da bíblia portanto vamos ouvir o jacob jacob também foi um foi um polígamo versículo 16 do capítulo 29 de gênesis diz o seguinte labão tinha duas filhas a mais velha se chamava lia e a mais nova raquel versículo 17 diz lia tinha olhos meios mas raquel era linda e tinha um corpo elegante 18 diz jacob gostava muito de raquel e disse trabalharei sete anos para você se me deixar casar com raquel a sua filha mais nova a 19 diz é melhor que ela se case com você do que com qualquer outro homem por isso fique aqui comigo 29 diz então jacob ficou sete anos trabalhando para labão no entanto esse tempo passou depressa pelo grande amor que tinha por raquel 21 depois jacob disse a labão dê-me a raquel já acabou o tempo combinado e quero me casar com ela 22 então labão convidou toda a gente daquele lugar e fez uma festa para celebrar celebrar o casamento 23 mas naquela noite labão levou a sua filha lia a jacob em vez de raquel e ele teve relações sexuais com ela sublinhe lapão neste caso o sogro a do do jacob levou que levou a levou ali e fez com em que jacob tivesse relações sexuais com alia que era a irmã de raquel estamos juntos que é a irmã de raquel quer dizer labão o sogro de jacob a enganou ao seu género jacob jacob queria se casar com raquel mas o que aconteceu na noite em que iam a se deitar o sogro troca da esposa isto é ao invés de ele dar a filha a mais nova que era a raquel ele foi dar a ele foi dar a sua filha mais nova que era a alia quer dizer um casamento digamos cometeu relações sexuais com alguém que não foi isto é não era não estava nas suas expectativas não era pessoa que ele pediu para se casar com ela portanto 24 diz labão também deu a sua serva zilpa a sua filha lia para a servir portanto é labão não só deu a jacob a lia mas também tirou a sua serva deu a sua filha chamada lia então lia teve teve esta companhia da sua da sua serva que é zilpa 25 diz na manhã seguinte jacob descobri que descobriu que tinha se deitado com lia e disse a labão porque você fez isso comigo trabalhei muito para me casar com raquel porque me enganou labão respondeu neste país não é costume casar a filha mais nova antes da filha mais velha 27 mas depois dos sete dias de núpcias eu também lhe darei a raquel para que se case com ela se trabalhar mais sete anos para mim logo são 14 anos portanto ele ficou sete anos a trabalhar para obter a raquel mas infelizmente o pai da raquel trocou ao invés de lhe dar a raquel foi lhe dar a lia a filha mais velha e dá-lhe mais sete anos para trabalhar que é para poder ganhar a filha mais a filha mais nova que é a raquel jacob concordou depois de sete dias de núpcias labão lhe entregou raquel para que se casasse com ela labão deu a sua serva bila a sua filha raquel para a servir portanto temos aqui duas filhas duas filhas de labão que foram para jacobo duas filhas de labão que foram para jacobo mas vejam o que que aconteceu antes não vou ler mais não vou ler mais que é para não fazer vos perder muito tempo vejam o que que aconteceu com jacobo ele foi obrigado a dormir com uma mulher que não era da sua vontade neste caso a lia e foi preciso ficar mais sete anos trabalhando para labão que era para conseguir a raquel e foram duas esposas que eram irmãs que eram irmãs de acordo com a bíblia que eram irmãs casaram-se com jacobo e cada esposa que são duas esposas que jacobo que jacobo tem isto chama-se isto chama-se isto chama-se poligamia e quem foi jacobo jacobo é uma das figuras respeitadas dentro do cristianismo mas vejam o princípio desta sua poligamia o que que aconteceu foi dormir com uma mulher que não era da sua da sua vontade e não só lá à frente vocês vão ver que houve uma confusão entre estas mesmas entre estas mesmas mulheres estas duas irmãs ciúme aqui ciúme ciúme acolá portanto se meu caro irmão você quiser provar a poligamia dentro da bíblia por favor não use davi e não use salomão porque estas pessoas estes profetas para os seguidores da bíblia foram profetas que andaram em caminhos errados há mas não é que lá nos afaste deste tipo de crença mas jacobo você sabe muito bem que jacobo jacobo foi ou seja é o israel jacobo é venerado dentro da dentro do dentro do cristianismo assim como dentro do judaísmo caso você queira provar que a poligamia é aceite mesmo dentro da bíblia então você mostra a esta atitude esta poligamia de quem esta poligamia de jacobo mostra para ele isto então vai acreditar agora isto isto demonstrar o mateus 25 porque o cristianismo permitiu 10 mulheres não não vai funcionar porque esta foi apenas uma parábola portanto esta live tem muito a ver com dicas que eu vou dando a vocês aos meus irmãos aqueles que querem fazer perceber as pessoas a poligamia dentro da bíblia recordem-se que eu disse que dentro da bíblia os polígamos não são respeitados mas a poligamia está lá agora nós naquele nosso encontro eu dei quero fazer-vos perceber eu dei o versículo que tem a ver com ibrahim porque que eu parei com abrão porque abrão é o patriarca você tem que tem que tocar nestas duas figuras é o abrão e é o jacobo se você toca no abrão e no jacob a você partiu a espinha dorsal daquele que tem a crença na bíblia e veja eu dei o gênesis 16 versículo 1 até 3 hoje vou mais uma vez ler para vocês esta é a bíblia joão ferreira da almeida edição revista e corrigida vou mais uma vez hoje ler para vocês aquilo que eu li lá na televisão diz assim ora sarai mulher de abrão não lhe gerava filhos e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era agar e disse sarai a abrão eis que o senhor me tem impedido de gerar entra pois a minha serva porventura terei filhos dela e ouviu abrão a voz de sarai 3 assim tomou sarai mulher de abrão agar egípcia sua serva e deu a por mulher e deu a por mulher a abrão e deu a por mulher a abrão e eu fiz uma pergunta a nossa a nossa companheira que estava lá no estúdio eu fiz uma pergunta isto o que é é poligamia ou é poliandria infelizmente não me respondeu apenas limitou-se a dizer que não podemos fazer isto porque a criança não tem culpa e a mãe também não tem culpa infelizmente eu não estava a perguntar quem tem culpa eu perguntei se isto era poligamia ou era poliandria a resposta tinha que ser direta e simples se era poliandria poliandria quer dizer uma mulher casar-se com dois homens ou mais homens poligamia quer dizer um homem casar-se com várias mulheres mesmo duas mulheres era simples responder mas infelizmente disse que não nós não podemos dar culpa nem a mulher e não podemos dar culpa também nem nem a a criança eu deu esta resposta quando eu perguntei se poligamia era poliandria ou seja esta atitude de abrão era poliandria ou era poligamia mas além quando ela disse sobre é não foi deus a instituir atenção quando disse que não foi deus a instituir a poligamia eu tive a paciência de mandar ou seja ler mais a frente deste mesmo capítulo 16 mas a frente fala da sarai quando ela foi encontrada a na mata a sozinha a sair de casa na de casa de abrão então o anjo foi enviado pelo senhor para poder dizer a sarai voltar a casa isto é dizer agar voltar para casa neste caso quem está a permitir a poligamia é deus porque ao voltar para casa de abrão obviamente ia ao encontro do seu marido não é se ia ao encontro do seu marido abrão teria quantas esposas duas esposas então foi deus ou não foi deus a permitir a poligamia foi deus a permitir a poligamia lembre-se que eu disse que dentro da poliga dentro da bíblia a poligamia é mencionada mas os polígamos não são não são respeitados agora qual é qual tem sido a defesa dos dos não muçulmanos principalmente dos cristãos para dizerem que a poligamia não é aceita eles usam mateus 19 versículo 20 mateus 19 versículo 3 para lá deixa eu vou abrir este mateus mateus 19 mateus 19 ok mateus 19 está aqui mateus 19 versículo 3 versículo 3 ou seja versículo 4 também sim versículo 4 diz assim mas jesus lhes respondeu esta bíblia fácil de ler não é a bíblia fácil de ler vou ler esta mesmo diz mas jesus lhes respondeu vocês nunca leram as escrituras que dizem no princípio o criador fez homem e mulher depois ainda deus disse por isso o homem deve deixar seu pai e sua mãe e unir-se a sua esposa e os dois serão um só corpo e os dois serão um só corpo em outras versões diz que os dois serão uma só carne os dois serão uma só carne este é o versículo 4 aqui os adeptos da bíblia ou seja os seguidores da bíblia dizem que aqui é onde aparece a proibição da poligamia mas meu caro irmão você tem que perceber por isso que eu estou não conseguiram comigo não conseguiram provar-me com nenhuma nenhum versículo bíblico sabiam que não sei se sabiam mas eles tiveram este receio de apresentar os versículos bíblicos e os próprios versículos irem contra eles agora vou vos fazer perceber que este versículo não está a proibir a poligamia muito pelo contrário este versículo está se senhor a proibir o divórcio está a proibir o divórcio vamos ler com muita atenção e vocês vão perceber que de facto este versículo ou seja este capítulo não tem nada a ver com a proibição da poligamia mas sim tem a ver com a proibição do do divórcio e como se não bastasse neste versículo mesmo incentiva o celibato isto é ficar sozinho solteiro vou ler para vocês Mateus 19 versículo 1 vamos começar de versículo 1 diz o seguinte depois de Jesus ter terminado de dizer estas coisas partiu da partiu da galileia para a região da judeia no outro lado do rio jordão uma grande multidão o seguiu e ele curou os doentes ali versículo 3 diz alguns fariseus se aproximaram de Jesus com o fim de colocá-lo à prova e lhe perguntaram é permitido ao marido se divorciar perguntaram é permitido ao marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo é permitido o marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo versículo 4 diz mas vocês nunca leram as escrituras que dizem no princípio o criador os fez homem e mulher depois ainda Deus disse por isso o homem deve deixar seu pai e sua mãe unir-se à sua esposa e os dois serão um só corpo versículo 6 diz assim eles não são mais dois mas sim um só portanto que nenhum homem separe o que foi unido por Deus versículo 7 diz mas os fariseus tornaram a perguntar a Jesus por que então Moisés mandou dar uma certidão de divórcio e repudiar a esposa versículo 8 diz e Jesus lhes respondeu Moisés fez isso por causa da dureza do coração de vocês mas no princípio da criação não era assim divórcio não era assim não é 9 diz eu certamente lhes digo se um homem se divorciar da sua esposa ou de sua esposa sem ser por motivo de imoralidade sexual neste caso adultério e se casar com outra mulher estará cometendo adultério se alguém se divorciar enquanto que o motivo do divórcio não é adultério não encontrou a sua esposa com outro homem então este homem que vai fazer que vai divorciar desta mulher estará e vai casar outra mulher estará a cometer adultério os discípulos versículo 10 diz os discípulos de Jesus disseram se é esta a situação entre o homem e sua esposa então é melhor não se casar veja lá vou repetir se é esta a situação entre o homem e sua esposa então é melhor não se casar versículo 11 diz Jesus porém lhes disse não são todas as pessoas que aceitam este ensinamento mas apenas aquelas a quem Deus deu a habilidade de aceitá-lo aqui vou marcar uma pequena pausa para fazer-vos perceber para eu junto a vocês podermos perceber o que que na verdade aqui a bíblia quer nos transmitir Jesus aqui estava a dizer de acordo com a bíblia atenção este não é nosso ensinamento este é o ensinamento da bíblia Jesus estava a dizer que o homem não deve se separar casou casou só a morte é que deve se separar é que deve se separar portanto o que deve separar aos homens se não for a morte então tem que ser um motivo de adultério agora se não for adultério você tem que suportar tudo 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 o que a sua esposa fizer contra ti tu não podes te separar dela quer dizer tem que suportar tudo menos adultério então foi quando os discípulos disseram que se é assim é melhor o homem não se casar então o que é que Jesus respondeu aqui Jesus disse este ponto que vocês estão a falar poucas pessoas compreendem o que quer dizer que Jesus estava a concordar em não se casar seria bom que as pessoas não se casassem agora vamos continuar há vários o versículo 12 diz há vários motivos pelos quais alguns homens não se casam alguns deles não se casam porque nasceram sem ter a habilidade de gerar filhos outros porque os homens os fizeram ficar assim e outros ainda não se casam por causa do reino de Deus quem puder que aceite este ensino quem puder que aceite este ensino qual é este ensino de você viver sozinho pelo amor do reino de do reino de Deus hoje vocês perguntam por que que os padres não se casam o versículo está aqui eles não se casam porque estão a ouvir o que Jesus disse Jesus disse o que é melhor não se casar que para adquirir o reino dos o reino dos seus e eu pergunto a vocês eu pergunto a vocês o islam e outras ou seja e estes dizeres não vou mencionar o nome da religião o islam e estes dizeres qual é a religião que tem amor pela continuidade da família qual é a religião que apregoa a continuidade da genealogia da geração qual é a religião qual é a religião que está a aplicar na íntegra as palavras que se encontram no gênesis que diz multiplicai-vos que diz multiplicai-vos como é que a pessoa vai se multiplicar como é que as pessoas vão se multiplicar se a própria bíblia está a dizer que é bom que o homem fique assim sozinho solteiro como é que a pessoa vai se multiplicar como é que os homens vão se multiplicar como é que as pessoas vão se multiplicar portanto este capítulo tem sido lido pelos defensores da monogamia tem sido lido de forma isolada para dizer que Deus apenas isto é Deus não permite a poligamia lê de forma isolada este versículo na verdade o contexto do versículo fala da proibição do divórcio e vejam que a própria proibição ou seja a proibição mesmo esta proibição os próprios discípulos disseram que se o motivo for só e simplesmente o adultério então é melhor o homem não casar e Jesus disse o que? de acordo com a bíblia de acordo com a bíblia Jesus incentivou disse senhor é melhor mesmo o homem não casar né então se o homem não casa a mulher também não casa e como é que a gente vai se multiplicar não acham que isto é incentivar a prostituição e acham que Jesus falou isso acham que Jesus falou que o homem deve deve ficar solteiro deve ficar sozinho acham que o homem que Deus disse isso Deus não disse isso se tivesse dito isso não teria feito profetas polígamos e não só esta defesa que os adeptos da bíblia dizem que Adão e Eva foram criados eles só por isso que nós temos que ser nós só isto é o homem é proibido de cometer a poligamia este versículo está sendo enquadrado mal não está sendo percebido as pessoas devem perceber e vejam que mesmo aqui no novo testamento Jesus recorre ao antigo testamento dizendo vocês não viram o que foi escrito no princípio este versículo está sendo mal percebido porque Deus não criou dois homens não criou três homens no paraíso criou um homem só e uma mulher só como é que queriam que houvesse poligamia enquanto que não havia duas mulheres lá no paraíso como é que querem que houvesse poliandria enquanto que não havia dois homens lá no paraíso que era para casarem com uma mulher só não havia lá dois duas três nem quatro mulheres no paraíso não havia para Deus dizer olha o homem tem que casar com tantas mulheres aquele era o princípio era o início da raça humana portanto se Deus fez casar a eles não quer dizer que continuariam a ser monógamos se foram monógamos se eles foram monógamos foi porque eles era aquilo era o princípio de o princípio da raça humana portanto esta não é defesa esta não é defesa para que cada qual tenha isto é para que se defenda a monogamia eu ainda vou mais além não é sobre o celibato sobre ficar sozinho o que que Paulo disse na sua na sua na sua carta 1 Coríntios 7 versículo 1 diz assim a respeito das coisas que vocês me escreveram é bom que o homem não se case vejam lá é bom que o homem não se case é Paulo este quem está a dizer quer dizer a ideia de Paulo também é de que o homem não devia se casar devia estar sozinho Paulo era casado Paulo não era casado Paulo ficou só assim então ele queria que as pessoas fossem como ele que não se casassem este não é mandamento de Deus respeitados irmãos este é mandamento podemos até dizer que olha a Bíblia se calhar aplicou aqui alguns mandamentos humanos este não é mandamento de Deus porque se fosse mandamento de Deus Deus teria repudiado o comportamento de quem o comportamento dos profetas lá no passado Abraão teve duas esposas Jacob estou a mencionar este Abraão e Jacob porque são profetas Abraão é tido como patriarca Jacob também é tido como patriarca portanto não há porquê nós abusarmos ou seja nós falarmos mal destas figuras não há como falar ou seja nós assim como eles não tem como falar mal destas figuras por isso caro muçulmano se tu queres provar a poligamia dentro da Bíblia por favor recorra ao recorra a Abraão e recorra ao Jacob e deixe outras personalidades dentro da Bíblia porque a Bíblia não respeita estas personalidades não respeita os profetas que vieram não é a única pessoa respeitada dentro da Bíblia é Jesus Cristo por isso eu não sei o que seria do mundo se Allah não tivesse nos ordenado a respeitar os profetas não sei o que seria do mundo se Allah não tivesse revelado o Coran porque se até hoje existe esta honra e respeito pelos profetas é porque o Coran ordenou-nos a respeitarmos estes mesmos profetas nos outros livros eles não são respeitados eles são tidos como ladrões eles são tidos como eles são tidos como digamos salteadores então querido irmão sem querer roubar muito o seu tempo devo dizer que a Bíblia e a Bíblia e a poligamia que é o nosso tema a Bíblia e a poligamia resumindo devo dizer que dentro da Bíblia fala-se da poligamia mas os polígamos dentro da Bíblia não são respeitados e eu estava a me esquecer aqui de uma coisa que fala estava a me esquecer de uma coisa e penso que já me esqueci mesmo mas pronto fica para outra outra ocasião portanto respeitados irmãos vamos parar por aqui mas antes de pararmos por aqui nós temos que trazer esta tese islâmica porque que os polígamos ou seja porque que deve haver poligamia deve haver poligamia primeiro as mulheres são muitas em relação aos homens segundo dentro dos lares vocês sabem muito bem aos jovens já casados aos adultos já casados sabem muito bem o que se passa lá no lar há pessoas que começam primeiro com o namoro no islam não existe namoro mas já há pessoas que começam com o namoro não é muçulmanos assim como não muçulmanos vocês já viram as coisas no princípio como é que são são muito doces o homem pode pedir qualquer coisa é dado qualquer coisa estou a falar do corpo da sua esposa da sua namorada chama-o namorada da sua namorada ele pode pedir qualquer coisa que quer há de ser dado e a mulher também pode pedir qualquer coisa que ele quer do seu marido do bolso o homem pede algo do corpo e a mulher pede algo do bolso se quer alguma coisa do bolso o homem também dá estão ok estão sem enganar agora vamos ao momento da verdade para aqueles que fazem isto não estou a falar só para muçulmanos mas para todos para aqueles que fazem isso agora vamos lá chegou o momento da verdade vamos viver no mesmo teto dormirmos juntos acordarmos juntos dois três quatro meses um dois três anos você começa a ver a realidade das coisas você começa a ver a realidade das coisas não é? vê a realidade das coisas você começa a sentir uma mudança muito grande e uma das coisas que você homem não terá acesso é aquilo que você pedia quando estava a namorar você já não terá acesso dessa coisa você é de ouvir quando chega aquela noite ou quando chega meia noite ou quando chega a noite você diz mulher que tal você é de ouvir não você pensa que isso é comida ou o que é me deixa dormir passou outra noite mulher que tal minha cabeça eu trabalhei muito minha cabeça está a doer ok passou outro dia já estou naquele meu estado vamos esperar ok outro dia estou com problemas de barriga que o digam os casados os casados sabem do que eu estou a falar aqui sabem muito bem mas deixa-me pôr megabytes aqui antes que me surpreendam esses senhores os casados sabem muito bem do que eu estou a falar já me deram sinal disseram que fiquei com 20 megabytes então deixa-me dar deixa-me pôr megabytes aqui que é para tentarmos perceber porque que o islam permitiu a poligamia não sei se estão cansados de jeito ou não deixa-me ver se tem internet aqui vamos lá ver opa aqui está assim ok penso que já já voltei já voltei ok então quando chega a vez do homem pedir pedir não é dado passam dias passam semanas passam até meses o homem não consegue ver algo dentro da sua casa da sua própria casa mas quando chega amanhã ele está ali está a dar mata-bicho almoço jantar está a deixar isto está a deixar aquilo mas aquilo que era também esperado muito esperado já não consegue encontrar nada já não consegue ter em outras situações não porque a mulher quer fazer isso mas se calhar ela foi apossada pelos espíritos maus não é quer mas não tem como e agora qual a solução passa a ter há pessoas que ficam um ano sem conseguirem não é estarem juntos com as suas com as suas parceiras né vamos usar esta linguagem adulta aqui quem é adulto já percebeu e vai perceber e agora qual será a solução separar divorciar divorciar pode ser não é mas o islam deu-te uma opção tu podes ter a segunda esposa e há vezes em que acontece o seguinte que a sua esposa ela tem uma doença crônica não é e talvez contagiosa até mas vocês se amam não há motivo de separação né então qual é a solução você vai casar a segunda esposa obviamente e há vezes em que você tem cheio de dinheiro no bolso também não é você 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 tem você tem e você vê que eu posso conseguir dar não é posso conseguir dar sustentar a minha mulher sustentar mais outra mulher sustentar mais outra mulher então e não só dinheiro você também tem forças não é aquelas forças que nós conhecemos então qual o problema de você ir ter a segunda a terceira a quarta esposa vai ter sem problemas então estes e outros motivos fazem com que a poligamia seja aceite mas fora disso se não há motivo meu irmão é proibido você ir mexer filha de alguém só para fazer-lhe só para fazer-lhe sofrer é proibido bom hoje só quis falar mesmo sobre sobre a bíblia não é e para terminar agradecer a todos os que estiveram acompanhar a nossa live e jazakumullah estaremos convosco inshallah seremos convosco inshallah nas próximas ocasiões se algo de errado a gente falou pedimos nossas sinceras desculpas inshallah até lá assalamualaikum rahmatullah barracado